Esse primeiro convidado que eu vou chamar aqui, eu quero uma salva de palmas bem grande, que esse cara é daqui de Caruaru e tá na Bahia há um tempão, acompanhado é o Mário Coelho há um tempão e tá na carreira solo, acho que há 5 anos, 6 anos eu quero que vocês recebam com todo carinho, chega pra cá Marquinhos Café! Chega homem! Vem se bora, o palco é seu véi Vamos cantar? Vamos cantar, boa noite Caruaru! Acharam que tu era maior véi, foi ajeitar pra tu Feliz querido, obrigado pelo convite Benil que tá fazendo história na Bahia, com forró, levando, a gente né Benil, tem que levar a bandeira do forró e eu que sou aqui Caruaruense, toquei muito nesse palco com Camarão, com Adelmário Coelho, com muita gente Muito feliz Benil, obrigado pelo convite Você é de casa, você está em casa e tá comigo E você quando chega na Bahia tá em casa também Eu sei disso, já me sinto em casa lá Então vamos fazer uma de, tem um santo de casa também né Vamos cantar uma de Petruchia, Amorim? Com o maior poeta do forró Alvi Maria Vamos embora Nosso, todo nosso né? Lasca! Eu fiz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo querubim, meu segredo, guardado só pra mim, meu amor mais louco Até de tanto amar, diz também algo pra gente ninar, uma criança pra gente adorar, tudo no supor E você não gosta mais de mim, vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim, cada um leva ao barco sofredor Meu baiano coração, arranqueça todo o meu peito pra eu não chorar Eu comprei sururu, camarão, fiz a tira de caju, dansei rumba e até baracadu Pra te fazer feliz Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Pacabau Embalei, não sei fazer, passou mal Mas aqui eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim, vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim, cada um leva ao barco sofredor Meu baiano coração, arranqueça todo o meu peito pra eu não chorar Meu baiano, meu baiano coração, arranqueça todo o meu peito pra eu não chorar Eu fiz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo, um querubim Meu segredo guardado, só pra mim, meu amor mais louco Até de tanto ano, fiz também algo pra gente irinar Logo dois meninos pra gente criar, tudo no sufoco E você não gosta mais de mim, vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim, cada um leva ao barco sofredor Meu baiano coração, arranqueça todo o meu peito pra eu não chorar Meu baiano, meu baiano coração, arranqueça todo o meu peito pra eu não chorar Eu comprei sururu, camarão, fiz batida de caju Dancei rubi até maracatu, só pra te fazer feliz Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Bacapau Em Belém, você quase passou mal Eu te fiz feliz